Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Ministro Charuto. O vídeo de hoje é um vídeo em que os comentários de vocês vão ser muito interessantes, eu tenho certeza. Eu gostaria de pedi-los que comentem mesmo, porque o tema eu acho que vai gerar comentários bem opostos. Muitas pessoas, vão somar pelo menos dois grupos de pessoas aí, os que vão, sei lá, eu quero ver quais que serão os comentários. Então não se acanhem, comentem, compartilhem o que vocês acham, as ideias de vocês, a experiência de vocês. E principalmente eu quero pedir para você que está assistindo ao vídeo e não assinou o canal, que por favor assine, dê um like no vídeo, porque isso ajuda a tornar o canal mais visível no YouTube para outras pessoas que procuram um conteúdo semelhante ao que o canal tem e ao que você gosta. Compartilhe o canal, assinando o canal. Para acompanhar esse vídeo, eu estou fumando aqui, vou colocar a foto, um San Lottano da AJ Fernandes, é um Conericad, é um charuto que eu gosto muito, um dos charutos que eu fumo com mais frequência ultimamente. Agora acendeu no centro. Mas uma coisa, a gente, todo mundo vai concordar, que de alguns anos para cá, sei lá, cinco anos ou mais, o interesse pelo charuto aumentou muito, muitos novos fumantes, muitos novos consumidores de charutos chegaram no mercado. E isso deu uma consequência disso, foi a criação de novas marcas de charutos, novos empreendedores entraram no mercado de fabricação de charutos, as empresas que já existiam passaram a fabricar mais boiantes. E a gente começou a ter uma oferta muito maior de ideias, de conceitos e de propostas, que tem o objetivo de incrementar a nossa experiência, tornar a nossa experiência de fumante melhor ainda, e que é para a gente tirar mais proveito ainda do ato de fumar um charuto. E isso vem acontecendo em diversos locais do mundo. É um fenômeno, eu acho, que mundial. Vou até falar por que eu acho que é um fenômeno mundial. Mas eu tenho uma visão muito clara disso aqui nos Estados Unidos. Como mudaram as tabacarias, como mudaram as lojas online, a quantidade de gente que a gente vê e as pessoas novas que chegam. Então, para mim, isso é bem evidente. Agora, aí no Brasil, infelizmente, eu não tenho a possibilidade de conviver muito, de ir muito e tudo. Então, eu não tenho uma visão muito clara. Mas eu percebo que acontece uma coisa muito semelhante por aí. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Os comentários estão aí para isso, né? Então, mas assim, eu tenho certeza que há diferenças. Tanto de a prioridade das ofertas, como tem particularidades diferentes no Brasil. E, mas uma coisa, dá para perceber que há um interesse tão aguçado aí como em qualquer outro lugar do mundo. Ou aqui como em qualquer outro lugar do mundo. Tanto faz o território que a pessoa esteja, o grupo esteja. Eu acho que a coisa está esquentando, está fomentando muito bem. Uma das razões que eu acho que isso acontece tão espalhado pelo mundo é que eu percebi que isso aconteceu muito... Ao mesmo tempo em que o cerco ao cigarro, ao tabagismo, ao fumante de cigarro apertou. Eu acho que isso pode ter feito alguns fumantes de cigarro migrarem para o charuto. Ou então, toda a conversa, toda a contra-propaganda em relação ao tabagismo ao cigarro pode ter despertado interesse nas gerações mais novas. Que nunca tinham fumado cigarro, mas por que estão falando tanto contra o cigarro? E acabaram chegando até o charuto, gostaram. E mais seguidores, né? Mais fumantes de charutos foram criados aí, quem sabe, por causa da campanha contra o fumo. Uma outra razão que eu acho um fluxo perfeito desse charuto, muito agradável, fumaça generosíssima. Uma outra possibilidade que eu vejo de tanta gente ter chegado a se tornar fumante de charuto foi a associação que charutos tem com o bem viver. E isso certamente atraiu em determinados grupos sociais, em determinadas classes sociais também, um interesse pelo charuto. Principalmente, eu acho que no pessoal mais jovem, pessoal que está começando a vida e tem um interesse mesmo, ou uma possibilidade de desfrutar de alguns prazeres da vida e tudo o charuto se apresenta como uma opção muito legal de ser incorporada na vida dessas pessoas. Todo esse interesse pelo charuto fez também com que a indústria crescesse. Além de ter oferecido mais charutos, marcas e blends, como eu disse, também passou a se oferecer, a gente passou a ter a opção de ter mais lugares para fumar, novas lojas surgiram, novas tabacarias, novos serviços online, diferentes produtos e serviços rodeando aí esse mundo do charuto, o mercado do charuto, na verdade. Não é o mundo, é o mercado do charuto, para falar bem precisamente o que eu quero dizer. E os acessórios vieram junto com isso. Eu acho que a indústria se sofisticou muito em termos de acessório. Sofisticou não com aquela vida sofisticada, nada disso. Se sofisticou em termos de produzir acessórios com materiais mais nobres, acessórios de alta performance e também acessórios que têm um uso específico, não são acessórios genéricos. Então, a gente passou a ter coisas mais definidas e de alta qualidade. E isso, claro, para atender um público com maior poder aquisitivo. Mas certamente também aconteceu, dessa mesma indústria de acessórios, ter que produzir maior número de acessórios mais básicos. Porque a demanda por esses acessórios também cresceu naturalmente com o crescimento do mercado de charuto. O crescimento do mercado comprador do produto charuto e os outros produtos que o cercam. Todo mundo sabe que existe hoje no mercado uma quantidade enorme de opções para cortadores, para isqueiros, cinzeiros, furadores, aqueles suportes para charuto, normalmente um X que você descansa seu charuto e quando você fuma, furadores, cerdas de cedo para acender o charuto e por aí vai. É uma infinidade de acessórios. Eu não vou nesse vídeo falar de cortador e nem de isqueiros, porque já fiz o vídeo sobre esses dois temas. Eu vou deixar os cards aqui. Eles vão aparecer daqui para frente, bem próximo um do outro. Então, se você quiser também assistir os vídeos sobre esses dois temas, esses dois tipos de acessórios, sinta-se à vontade para visitar depois, mas o link está aqui. E o que eu escolhi, os três que eu escolhi, eu acho que eles representam muito bem o nível de sofisticação em que a indústria de acessórios está hoje. Acessórios para charutos, claro. E vai ser muito legal ver como que as pessoas se relacionam com esse tipo de acessórios, que depende do tipo de relação que a pessoa tem com o charuto, para que esses acessórios que eu vou falar hoje sejam úteis ou inúteis para cada um dos fumantes. Então, deixa eu falar e apresentá-los para vocês. Esse primeiro é este aqui, que é o Humidity Meter. É um medidor de umidade do charuto. Vamos entrar em detalhes e nós vamos ver como que ele funciona e o que ele faz. O outro, eu já falei algumas vezes aqui, quem já assistiu alguns vídeos já deve ter ouvido eu falar sobre ele, é o Perfect Draw, que é uma ferramenta para abrir o draw, o fluxo de um charuto que, por qualquer motivo, tenha o draw muito apertado. E, finalmente, o Gouve, que é a marca, o fabricante, mas é um termômetro a higrômetro online. Não tem visor, não tem nada. Esse aqui é lançado nessa versão, foi lançado recentemente. Os outros dois são um pouquinho mais antigos. Mas vamos lá, vamos tratar de cada um deles. E, mais uma vez, eu quero pedir que vocês comentem o que vocês acham da utilidade ou da inutilidade desses três acessórios. Bom, vamos começar falando desse acessório aqui. É o Humidity Meter. Ele é um aparelho usado para medir o conteúdo de umidade dentro de um charuto, que é um sólido. É diferente da leitura da umidade relativa do ar. Não vou falar mais sobre isso. Ele funciona da seguinte forma. Vocês podem ver nas fotos aí, como as partes do aparelho que eu vou falar. Ele funciona inserindo essas duas sondas de metal dentro do charuto e a gente obtém, fazendo isso, uma leitura no visor do aparelho. Claro, tem um botão aqui que a gente tem que ligá-lo. Ele tem aqui atrás um local para colocar a pilha, que ele funciona, é só levantar a tampa. E é muito simples, muito de uso, muito simplificado e bem direto. Ele é baseado, o funcionamento dele, o projeto dele, é baseado naquelas sondas de temperatura, os termômetros, né? Ele é usado para assados, quando a gente vai fazer uma carne assada, que você insere a prova, a sonda do termômetro dentro da carne para tomar a temperatura lá de dentro da carne, não do lado externo ou de dentro da churrasqueira, mas dentro da carne em si. Ele usa exatamente esse princípio, só que ele lê o conteúdo de umidade. Aqui está o Real Mirror Mirror. É um aparelho de operação muito simples. Ele tem aqui uma tampa, que a gente, quando abre, expõe as duas sondas, essas duas pontas metálicas. Aqui, um botão de liga e desliga. E o display é onde a leitura vai aparecer naquela porcentagem já que a gente conhece, que vai variar aí entre 60 e 70. Então, é muito simples. A gente começa, deixa eu acender aqui primeiro, inserindo essas duas sondas dentro do charuto, no pé do charuto. Ele está dando ali 76, 74, 73, estabilizou em 73. Essa é a medida no pé do charuto. 73% de umidade. A gente pode dizer que agora já ocorrendo aí a transferência da leitura do conteúdo para os números que a gente usa normalmente. Nós vamos falar sobre isso também. E uma outra forma de medir também é através aqui da cabeça do charuto. A gente pode inserir. E deixa eu acender aqui normalmente. Deu 77%. 75% e 74%. Ele provavelmente vai estabilizar aqui. Então, é isso. 73% a 75%. Um pouco mais do que no pé do charuto. Isso é normal porque no pé do charuto há uma troca de ar maior com o recipiente. Aqui, na cabeça do charuto, não acontece isso porque ela é fechada. Então, isso não é, não representa aí nenhum problema em termos de leitura. Isso não seria nada que desabonasse o produto. É bem simples, sem problema nenhum. Ele é de um funcionamento direto com algumas características que nós vamos falar um pouco mais na frente. Outra coisa também que ele tem é esse outro pequeno aparelho aqui. Parece uma bateria de 9 volts, como vocês podem ver. Ela tem aqui na parte de cima dois parafusos. Esse é o calibrador. Quando você conecta esses dois parafusos nessas duas sondas, no display tem que aparecer 70%. Isso quer dizer que o aparelho está funcionando bem. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Opa, coloquei. Agora sim. 65%, 70% e estabiliza em 70%. Então, o aparelho está calibrado e funcionando de maneira apropriada. A utilidade dessa medida do conteúdo de umidade ela pode nos ajudar para planejar, por exemplo, a rotação dos charutos dentro do nosso recipiente de armazenagem. Você descobrindo se a parte de cima está com uma umidade um pouco maior do que os charutos que estão na parte de cima. Tem um conteúdo de umidade maior dos que estão na parte de baixo. De tempos em tempos, você pode fazer a rotação para mantê-los equilibrados. Uma outra função dele também é para checar o conteúdo de umidade dentro daqueles walking humidors. São aquelas salas que são umidificadas. Então, vamos supor que é colocado o sistema de umidificação na parte esquerda da sala. Então, será que está umidificando por igual dentro da sala toda? Então, você pode checar o conteúdo de umidade nos charutos que estão à esquerda com os que estão à direita. e fazer a rotação ou corrigir o seu sistema de umidificação instalando um segundo umidificador do lado direito ou reposicionando o que você tem de forma a ter uma distribuição mais homogênea da umidade dentro do seu cômodo de armazenagem de charutos. Uma outra opção também é para você checar charutos recém-comprados. Então, você recebeu, comprou uma caixa de charutos, ela chegou, você foi buscar na tabacaria, você colocou dentro do seu recipiente de armazenagem, passou duas semanas, você vai lá e confere. Não, ainda está abaixo ou não, ainda está acima. Eles também servem para nos guiar dentro desse processo de aclimatação dos charutos recém-adquiridos. Outras duas utilidades para esse humidity meter seria para você, durante uma viagem, por exemplo, você está levando seus charutos e não tem como ou não é possível levar numa caixa fechada ou num recipiente fechado com umidificação, você leva o room mirror e mirror e durante uma semana que você está fora, o tempo que seja, você pode provar seus charutos ali e ver se o conteúdo de umidade está correto. e finalmente ele serve mesmo para quem leva a armazenagem de charutos muito a sério e quer fazer um controle mais meticuloso, mais preciso do conteúdo de umidade ali no seu charutos, no seu grupo de charutos. Eu estou falando sempre de conteúdo de umidade. Eu disse logo que eu comecei a falar sobre o room mirror e mirror que é diferente de a umidade relativa. E é o seguinte, conteúdo de umidade é medido dentro de um corpo sólido. A umidade relativa do ar é medida no ar de um determinado sistema fechado. Essa medida de conteúdo de umidade é muito usada, por exemplo, em madeiras que passam por um processo de secagem em algum forno e elas são usadas, por exemplo, na construção. Ela tem que ter um teor de umidade ou um conteúdo de umidade determinado. Então, eles fazem a verificação desse conteúdo de umidade usando uma sonda que é inserida dentro da madeira e ela dá ali um percentual que é o adequado ou pode não ser o adequado dependendo da utilidade. E a room mirror mirror usa exatamente esse mesmo processo. Segundo o fabricante, o percentual adequado para um charuto varia de 12,5% a 15% de conteúdo de umidade. seria inviável comercialmente para o fabricante desse produto colocar o produto no mercado e esperar que os consumidores aprendessem ou convivessem confortavelmente com uma nova unidade de medida. Quem fuma charuto não quer ficar aprendendo o que é conteúdo de umidade. Quer fumar um charuto que seja guardado numa umidade relativa adequada. e todo mundo já está mais do que acostumado que a umidade relativa do ar adequada para o charuto vai variar grosso modo de 65% a 70% de umidade relativa do ar. Então o que o fabricante resolveu fazer? Resolveu que ele precisava de um aparelho que na leitura, no visor de leitura desse números familiares ao fumante de charuto. Então aquele teor de conteúdo de umidade que deveria estar entre 12,5% e 15% deveria aparecer aqui nessa janelinha entre 65% e 70% 60% a 70%. Então aqui dentro desse aparelho tem um sistema que eu não tenho a menor ideia qualquer que transforma 12,5% em 60% e 15% em 70% por exemplo. Mas transforma conteúdo de umidade em valores que são conhecidos pela leitura da umidade relativa. E aí entra uma questão que eu já vi sendo levantada sobre esse aparelho. Será que esse sistema de tradução essa equação o que quer que seja que eles usam para fazer essa tradução é cientificamente eficiente? Ele realmente foi feito com precisão? Ele foi feito de uma maneira que é estável sempre? Eu não sei dizer mas eu sei que ele funciona dessa forma e tem gente que diz que é muito legal tem gente que diz que não confia eu tenho ele eu uso eventualmente tá e eu comprei quase que por curiosidade para ser bem sincero e é uma opção a mais de leitura que a gente tem para aferir ou para controlar ainda mais os nossos charutos. além dessa colocação que eu acabei de fazer a respeito da equação eu me pergunto o seguinte será que precisa disso tudo? Será que isso é realmente útil no dia a dia? Ou vai tomar muito tempo? Ou é muito legal porque eu vou ter um controle tem mais uma camada de controle? Isso é uma resposta que cada um tem que descobrir por si só. uma coisa que eu notei que ele acrescenta e que não me chamou muita atenção não fiquei muito satisfeito é porque mais um mais uma leitura que você tem que colocar ali em aferida com os outros níveis de leitura que você tem. Então, por exemplo esse aparelho aqui ele tem que estar fazendo a leitura na mesma ferição que o meu hygrometer que está dentro do meu rio que eu uso e se houver uma diferença entre eles? Qual que é o certo? Qual que eu vou me basear? Às vezes eu posso estar para um está uma umidificação abaixo do esperado para o outro está acima do esperado na verdade qual que é a resposta correta? A gente não tem essa precisão científica de laboratório então fica aí uma dúvida se isso é uma 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 a se a estabilidade desse sistema todo que você colocou mais uma variável é válido e se é útil para a gente. Todo mundo tem suas preferências né? Um exemplo por exemplo café café eu gosto sem açúcar sem creme gosto de café forte e só com gosto de café tem gente que não gosta acha super amargo desse jeito gosta de um pouco de açúcar para quebrar o amargo e tem gente que eu acho que gosta mais do açúcar do que do café coloca bastante açúcar cada um faz do jeito que lhe dá prazer a mesma coisa o draw existem diferentes preferências em termos de draw tem gente que gosta com mais resistência tem gente que gosta com menos resistência uma até legal falar disso uma oportunidade de falar disso eu ouço muitas pessoas dizendo que eu ouço muito as pessoas do Brasil dizendo que os charutos não cubanos tem o draw aberto eu assim eu ainda não consegui nenhuma prova eu ainda não convenci ainda de que isso é um fato eu acho que é um ponto de vista porque imagina uma pessoa que nunca fumou um charuto cubano quando tiver a oportunidade de fumar um charuto cubano pode dizer que os charutos cubanos é que tem o draw muito apertado que não é um fluxo legal então é uma questão só de ponto de vista e eu acho que é uma falta de hábito afirmar isso qualquer uma qualquer uma das afirmações que uma é muito aberta que outra é muito fechada pode até ser uma característica das duas dos dois tipos de charuto mas é uma uma sei lá experiências que as pessoas tiveram ou então aquela velha história que eu acho muito eu não acho legal nada legal que é repetir o que você ouve sem realmente ter passado por aquilo ter experimentado ter tirado a sua própria conclusão daí vem a o conhecimento e a experiência que é o que realmente dá pra gente possibilidade de afirmar isso ou aquilo e o que eu tento fazer aqui no canal Mr. Charuto que é compartilhar a minha experiência que pode ser útil pra alguém ou não ou servir até pra indicar que o caminho contrário que é o certo pra aquela pessoa então o nosso próximo acessório que é o Perfect Draw ele tem exatamente essa função de alterar o fluxo do charuto ele infelizmente eu nunca vi uma ferramenta que corrija um draw aberto demais um fluxo exagerado eu já vi essa ferramenta e tem várias outras que abrem um draw apertado essa aqui tem uma característica muito interessante que é vocês podem ver na foto de detalhe aqui essas lâminas que ela tem na deixa eu colocar aqui senão vai rolar essas lâminas que ela tem na ponta ela não é simplesmente uma ponta uma lança ela tem a lâminas e garras então quando a gente usa a gente tá o uso dele faz com que a gente retire pequenas porções de tabaco de dentro do do charuto e abra o draw faça com que o fluxo fique mais generoso vamos falar agora do Perfect Draw ele é um artefato de operação muito simples vocês podem ver aqui a gente somente abre ele aqui rodando aqui é uma só onde se guarda o estojo dele vamos dizer assim e aqui a gente tem de fato o aparelho com as cerdas com as lâminas aqui na ponta e são lâminas com as garras também então simplesmente o charuto já cortado vocês podem ver aqui a gente insere somente as lâminas a galqueia aqui um centímetro insere bem no centro do charuto isso é importante de colocar bem no centro e bem paralelo as paredes do charuto para evitar que ele entre torto e rasgue o réper do charuto se você colocá-lo assim ele vai furar então a gente coloca aqui vai rodando inserindo para dentro ele entra sem muito esforço pronto já entrou e puxa sem rodar simplesmente puxa ele de volta viram a quantidade que caiu essas porções abrem o draw de fato eu vou falar exatamente o que acontece aí você faz o que depois dessa primeira tentativa você testa o draw do charuto isso antes de acendê-lo o óbvio ainda está com o fluxo apertado você vai pode chegar um pouco para o lado um pouco para o outro até ir no mesmo furo vai rolando e insere mais uma porção maior da ferramenta coloca aqui vamos colocar sei lá metade da ferramenta mesma coisa puxa sem rodar mais porções saíram uma parte que as lâminas picou vocês podem ver aqui não sei se dá para ver bem na câmera mas tem algumas porções maiores uns pedaços maiores grudados nas lâminas do charuto feito isso você testa novamente se for necessário pode fazer mais uma terceira uma quarta vez até inserir totalmente a ferramenta toda a extensão da ferramenta dentro do charuto se mesmo assim não for suficiente você pode fazer furos mais próximos das bordas do charuto o quinto sexto sétimo pode ir fazendo sempre com cuidado devagar nunca faça com pressa com muita força e sempre tomando cuidado para não romper o binder e o wrapper do charuto outra coisa também você pode fazer durante a fumada então vamos supor você fumou metade do charuto ele começou a o fluxo começou a ficar mais apertado você pode novamente inserir o perfect draw e fazer o mesmo procedimento insere rodando puxa sem rodar isso vai abrir o draw dele também vai dar um fluxo mais generoso agora eu já notei que quando a gente faz isso com o charuto aceso a ferramenta fica com um cheiro ruim um cheiro de cinzeiro sabe aquele cheiro bem do fumo queimado então de tempos em tempos eu lavo ele deixo secar bem antes de guardar dentro do da embalagem original dele e está pronto para outra se a gente comparar esse essa ferramenta o perfect draw com os similares ou as outras opções que a gente cria no dia a dia por exemplo um arame palito um clip de papel quando você abre ele coloca dentro do charuto também funciona também ajuda a abrir draw mas o que eu acho que como eu disse o que eu acho que a vantagem desse é que ele puxa opções vocês viram aí na demonstração que eu fiz porções de tabaco de dentro o que acontece quando a gente tira as porções de tabaco a razão pela qual o draw é apertado normalmente é porque tem excesso de fumo ou na hora de enrolar o enrolador apertou demais e as folhas grudaram ou ficaram muito próximas umas das outras e o ar não passa entre elas quando você coloca um arame ou um palito o que você faz você enfia isso dentro do charuto e essas folhas saem do lugar para o palito passar só que ao sair do lugar elas acabam se aproximando mais das outras que estão ao lado do lado de cá e do lado de lá e pensa que tem um wrapper em volta então aumenta a pressão no wrapper e no binder também se você colocar alguma coisa com um diâmetro muito grande você corre o risco até de estourar o wrapper ou o binder então você pode afetar a estrutura física do charuto e você não está tirando nada então você está criando ali uma área vazia onde o palito ou o arame entrou mas as folhas continuam agrupadas até mais agrupadas ou mais próximas umas das outras do que antes esse não por tirar a folha uma porção de fundo ali de dentro você está na verdade criando um espaço vazio para onde as folhas vão migrar vamos dizer assim criando espaço entre elas então na verdade ele cria ele relaxa a tensão das folhas do filler dando então possibilidade de um draw mais aberto e eu acho que a eficiência dessa ferramenta do Perfect Draw vem muito da formação do criador dessa ferramenta eu esqueci o nome dele vou lembrar se vocês forem no Youtube acho que ele tem até um canal no Youtube coloca lá Perfect Draw Perfect Draw Tool aí vocês vão ver vão ter acesso ao canal dele ele é um engenheiro mecânico que é formado em engenharia mecânica e também formado como dentista ele tem os dois diplomas os dois cursos então ele associou a técnica mecânica o conhecimento técnico de produzir ferramentas com a broca do dentista que é um material que perfura uma ferramenta que perfura então ele chegou nessa solução das lâminas e com as garras que tem toda essa eficiência então o Perfect Draw ele é na minha opinião ele tem muito uso e ele é de operação simples ele é super a a a eficiente no que ele faz eu sempre que eu saio ou quando eu pego essas estojos aqui pra levar meu charuto eu sempre coloco ele lá dentro nunca fumo um charuto sem ele estar por perto não uso sempre ainda bem a gente usa muito pouco mas já me salvou de várias em várias situações me deu a possibilidade de melhorar e muito a experiência de um charuto que é legal mas como charutos são feitos a mão erros acontecem então um belo charuto preço alto um belo blend não pode muito bem não ter um dropper feito e ele tá ali a mão e ele ajuda me ajuda bastante não sei o que vocês acham não sei o que vocês pensam a respeito disso os outros artefatos arame palito ajudam também sem dúvida já usei muito claro mas eu acho esse aqui um pouco mais eficiente e apropriado novamente aquela sofisticação a ferramenta certa para um determinado trabalho eu esqueci de dizer uma coisa sobre o perfect draw se você é daqueles que gosta de fumar até o final mesmo do seu charuto ele evita que você queime seus dedos também você pode usá-lo como um porta nub só que eu aconselho o seguinte você não colocá-lo aqui você pode só inserir e rodar um pouco que ele vai ele vai entrar como um parafuso não colocá-lo perpendicular ao charuto coloque assim nessa inclinação porque você vai mais vai ser mais confortável de levá-lo à boca a levar o charuto até a sua boca se ele for inserido nesse ângulo aqui só uma dica então é mais uma utilidade para o perfect draw esse charuto aqui o san lotane está até queimando um pouquinho mas é porque eu estou falando demais não estou dando muita atenção vou retocá-lo só por puro preciosismo meu nem precisava mas ele é um charuto ele é um conerica que ele é para ser na linha san lotano tem alguns blends san lotano ele é para ser o mais de body mais baixo mas ele tem muito fumo nicaragüense ele é um AJ Fernandes então a gente já sabe que ali da fábrica do AJ sempre vem bastante especiaria bastante pimenta e nunca é um body muito suave ele tem uma cremosidade muito legal lembra um pouco o 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 eu fiz o o o o mas ele tem um pouco mais de body mais especiaria mais pimenta um pouco mais de terra ele é um pouco mais forte mas ele é muito muito agradável também bom então vamos para o nosso último brinquedinho do vídeo que é esse aqui é o termo higrômetro eu falo mais higrômetro então eu tropeço no higrômetro a online ele é um aparelho bem sem graça ele não tem muita nada na aparência dele nada chama atenção só a marca e no centro aqui ele tem o ícone de um termômetro e no meio desse ícone uma janelinha um display pequeno onde um led uma luzinha led azul pisca quando ele entra em contato com o app dele que a gente pode download no nosso telefone ou no tablet e verificar todas as informações que ele coleta dentro do nosso humidor ou windador o que quer que seja você simplesmente coloca ele lá dentro ele tem aqui uma alça que ele vem também com um cordãozinho que você pode pendurar em algum lugar e também ele tem um uma um 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 suporte que ele entra escorrega lá como se fosse uma gaveta uma coisa assim e você pode colocar dentro do seu a de onde você guarda seu charuto com fita dupla face ou então simplesmente ele encaixa no meu windador maior eu vou colocar eu vou mostrar a foto até um vídeo não sei aqui daqui a uns minutinhos e ele encaixou perfeitamente numa fenda que tinha lá parece que foi feito para aquilo então ele fica lá dentro e ele manda coleta as informações de temperatura e umidade nesse caso umidade relativa do ar aqueles famosos 65 68 70% de umidade e manda essas informações para o app através da internet aí começam algumas das boas funções que ele tem a primeira e a mais óbvia por estar ligado à internet por ser um smart agrometer ele a gente tem acesso a essas informações em qualquer lugar do mundo aonde a gente tiver acesso à internet isso é uma das grandes vantagens dele porque ele é ele se difere de outros tipos de aparelhos similares que às vezes usam só bluetooth e aí ele ganha nesse ponto e o app dele tem algumas funções que são funções muito muito interessantes na área sofisticadíssima são bem básicas mas são bem informativas para a gente vamos dar uma olhada nessas funções agora vamos ver como que funciona aqui o app do nosso amigo aqui o online agrometer um app que você baixa no seu telefone você faz o download e instala ele então a gente clica aqui e de cara a gente cai nessa primeira tela onde a gente tem as informações básicas aqui o nome do aparelho que eu chamo de large wind door que ele está dentro do meu wind door maior e tem as informações de temperatura e umidade relativa aqui a umidade está em vermelho 40% porque ele está fora do reumidor do meu wind door ele está aqui no estúdio aqui a umidade é a umidade do momento aqui 41,5 com a temperatura de 63,5 Fahrenheit então se eu clicar aqui no nome do meu aparelho eu tenho umas informações mais detalhadas aqui primeiro ele está carregando ele acabou de carregar todas as informações atualizou no app todos os dados eu tenho aqui as opções de Fahrenheit e Celsius então vamos passar para Celsius para ficar melhor para todo mundo aqui em cima eu posso ver os gráficos por hora por dia semana mês e ano temperatura e umidade aqui a gente vê o gráfico quando ele estava dentro do meu wind door a umidade a temperatura teve essa variação e a umidade foi praticamente constante quando eu trouxe aqui para onde eu gravo ficou tudo vermelho bagunçou todos os dados se eu subir aqui eu posso exportar esses dados é exportado em forma de spreadsheet de planilha do Excel CVS .CVS e uma outra coisa também se eu agora ele vai recarregar novamente porque eu puxei a tela então já carregou se eu colocasse eu apertar aqui no settings dele eu começo a ter acesso a algumas funções muito interessantes primeiro o nome que eu posso alterar aqui eu tenho acesso ao manual dele online e alertas de temperatura e de umidade mexendo nessas duas esses dois controles aqui eu estabeleço o mínimo e o máximo que é permitir que eu permito para o meu para o meu para o local onde eu estou armazenando os meus charutos quando a temperatura ou a umidade dentro do meu ironador fica acima ou abaixo dos limites que eu determinei ele me manda alerta acabei de receber aqui um alerta viram porque eu mexi aqui no mínimo de temperatura aqui eu estabeleço se eu quero ou não receber os alertas mesma coisa para a umidade eu posso alterar a umidade aqui está difícil bom vocês viram que altera essa é a minha posição aqui pronto agora eu consegui eu posso calibrá-lo também eu vou de décimo de ponto de grau e décimo de por cento da temperatura e da umidade olha aqui eu vou controlando para mais e para menos tá certo aqui também eu posso determinar de quanto em quanto tempo que essa unidade aqui a unidade leitora vai enviar os dados para o app então eu posso ter um controle de 10 em 10 minutos 30 minutos ou de hora em hora e aqui embaixo mais informações do wi-fi que eu estou usando tempo que eu quero guardar os dados etc e aqui finalmente uma opção que é para deletar o device o aparelho deixa eu voltar aqui para a tela anterior que é uma coisa legal na primeira tela aqui eu posso inserir acho que até 5 unidades posicionadas em lugares diferentes então se eu quiser colocar dentro do meu windador pequeno eu posso colocar um segundo dar um nome se eu quiser colocar dentro de um rio consumidor de madeira eu também dou o nome e consigo controlar os três e determinar diferentes limites para receber alertas calibrá-los também de maneira diferente e controlar tudo aqui no app então é bem interessante essa ferramenta se você busca um tipo de informação de controle muito mais detalhada e numa forma online que você vai ter acesso em qualquer lugar sem precisar estar perto ali e sem precisar abrir a porta ou a tampa do seu recipiente uma das vantagens uma coisa que eu gosto muito desse aparelho aqui é que você não precisa abrir a porta do windador ou a tampa do rio para ver o que tem lá dentro para verificar a leitura das condições de armazenagem dos seus charutos ele porque às vezes mesmo se tiver vidro às vezes é escuro a iluminação não é legal aqueles high-gromers que tem o visor dependendo da inclinação a gente não consegue ler o display ler os números que tem ali dentro então isso aqui você mantém a porta fechada vai no seu telefone vai no seu tablet e vê o que está acontecendo tem todas as informações ali e é principalmente útil em lugares de umidade muito alta umidade do local da cidade onde você está ou lugares muito secos por exemplo comparar Brasília com Rio de Janeiro são extremos de muita umidade e pouca umidade então você não tem que abrir para verificar quer dizer que você não altera o seu sistema de armazenagem isso é uma das grandes vantagens a outra vantagem é óbvia se você está longe dos seus charutos está viajando ou você guarda seus charutos num lugar não é na sua casa ou você guarda no segundo andar mas quase nunca vai lá em cima ou ao contrário guarda no porão e quase nunca vai lá embaixo então ele tem uma grande utilidade de você monitora seus charutos de praticamente hoje em dia com a internet em todos os lugares qualquer lugar você está apto a verificar a situação de armazenagem dos seus charutos outra grande vantagem que ele tem em relação aos concorrentes de outras marcas e até de outros artefatos da própria Govi é o fato dele não se restringir ao Bluetooth a Govi tem um chamado Butler que é menor do que ele nesse ponto é mais legal mas ele não tem essa função online ele não é ele não é smart então e a Govi tem acho que dois ou três ou até mais versões que são só Bluetooth também consome menos energia e tudo mas trocar pilha não é um grande problema e mas é o seguinte eles esses que só tem Bluetooth eles o fabricante sugere que você pegue algum telefone que você não usa mais ou um tablet conecte esse aparelho ao Bluetooth do medidor de umidade de temperatura que você tem dentro do seu humidor e mantenha esse aparelho ali próximo e conecte esse aparelho com o seu telefone então cria aí já uma complicação que não me agrada nunca me agradou tanto que eu nunca tive um Butler ou uma versão da Gol que não que fosse exclusivamente Bluetooth quando eles lançaram esse online eu comprei para ver qual que é tem sei lá um mês nem dois meses que eu estou com ele dentro do meu humidor e estou adorando acho super bacana não tenho do que reclamar funciona muito bem agora ele é um produto para aquele cara que é um geek né de charutos ele é uma uma ele cria aquele mesmo problema que eu mencionei no Humidometer que você tem que aferir ali todas as camadas de medição que você tem é o bôlgara que tem 69% 65% 72% depende de qual que você usa ou qualquer outro tipo de sistema de umidificação ou controle de umidificação que são coisas diferentes né então e aí depois você tem o Higrometer o Higrômetro digital ou de de agulha que eu espero que você não tenha porque esse não serve para nada é lixo nunca vi nenhum que funcionasse de fato então você já tem que calibrar o Higrômetro com o bôlgara e vai calibrar com esse aqui também é mais uma uma complicação que você está criando para o seu sistema se você gosta de ter um controle super precioso e super detalhado ele é perfeito para você tá eu gosto e não gosto como foi fácil para mim fazer esse tipo de aferição ali dentro que eu já sei que o que eu já tinha estava muito bem aferido eu aferi só um deu tudo certo correndo tudo bem mas a gente tem que rir da gente mesmo também né isso é é necessário para viver bem para sanidade mental então assim é uma maluquice esse tipo ou todos esses níveis de avaliação porque o charuto não precisa disso tudo também se a gente for pensar né será que as pessoas que fumavam charuto antes do surgimento de todos esses acessórios de todas essas sofisticações não fumavam tão bem como a gente fuma os charutos que eles fumavam eram ruins os charutos ficavam muito umidificados ou pouco umidificados não sei dizer não dá para responder essa pergunta mas a gente hoje em dia tem isso tudo por uma imposição também do mercado um consumismo da gente um desejo de possuir as coisas e até nos divertir com isso é claro faz parte também da satisfação de cada um mas não dá para dizer que seja uma coisa imprescindível para você desfrutar dos seus charutos e mantê-los em boas condições dá para mantê-los sem todas essas camadas aí de aferição e de medição da umidade e temperatura dos seus charutos dá para ser um pouco mais relaxado então por isso que eu falo é rindo de mim mesmo porque que eu tenho isso tudo e faço isso tudo né por essas maluquices aí que cada um tem agora não dá para responder pelos outros né não dá para sair repetindo ah não isso não é legal não é legal não é legal ou é muito legal é bacana tem que ter e tal experimente pense veja se você está fumando se você acha que você pode melhorar isso ou aquilo na armazenagem dos seus charutos ou a plena maneira de fumar usando o Perfect Draw e de repente algum desses acessórios ou similares são legais para você tá certo então gente muito obrigado pela paciência né desse falatório que eu falei muito aqui mostrei muita coisa e tudo mais mas eu acho que era muita gente pediu muita gente comentou pede para eu falar sobre esses acessórios eu escolhi esses três que são os que mais me chamaram atenção ultimamente pela utilidade ou pela estranheza ou pela sofisticação deles e espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez eu peço para todo mundo assinar o canal se ainda não assinou deixa o like ou dislike o que vocês acharem e a gente se vê na próxima até lá e fumem bem e a gente se vê na próxima